Com o meu coração meio, uma coisa que eu nunca esperei na minha vida era perder meu filho do jeito que eu perdi. Diante de uma situação muito maldosa. Mataram e amarraram, são pessoas, mas não tem coração, não tem vida, não tem família, não sabe o que é tirar uma vida. Mataram e amarraram, destruiu duas famílias, destruiu a minha família e destruiu a família da minha nora. Ela está aqui grávida, está levando o filho, o filho que é do meu filho, o meu neto. O desespero foi muito grande para mim, está sendo muito grande. Eu não estou satisfeita, porque o senhor deu pra mim, nem as caras dele. Ele tem que ser homem suficiente para ir jantar e esmarar e trabalhar em um dia. Ele nunca foi homem, ele nunca foi homem na vida. Ele não sabe o que é pela dor, ele não sabe a maldade. Ele está numa comunidade, bota ele de cara lá no chapadão para ele saber. Se ele vai ser homem, vai ser homem. Se ele vai só pra dizer, eu quero ver isso. Pode me chamar comigo, não tem medo dele não. Ele é homem, eu fui feita, não sou aquela peça de ninguém não. Eu fui feita pelo homem, sabe? Ele não morrou, eu não tenho respeito do policial. O policial não tem jeito de nada. O policial não pode fazer nada. O policial não pode matar. Mas o marginal pode matar, pode roubar, pode destruvar, pode fazer tudo. O governador é orar ou não, não tem combate com o diabo. É isso que vocês são, eu não tenho amor. Olha só meu canto, eu estou esperando a tua resposta. Se tu for homem, eu tenho que arrepender do meu olho. E meu canto está sentindo, porque eu sei o que é que eu vou falar pra dizer. É isso que eu tenho pra dizer. Muito bom!